O meu carro é que nem o Old Trade Center, só entra avião. E atenção que agora é a vez de Doutor Nino, cadeira elétrica! Doutor Nino, choquezinho 220, sua pergunta é fácil. Doutor Nipulso Pilatos lavou as mãos porque tinha acabado de fazer um exame de próstata? Exatamente, ele lavou as mãos pra pegar num prato de sopa. Ele lavou as mãos com sabão em pedra ou sabonilha de líquido glicerinado? Passou a mão na pedra e depois passou o sabonilha. Qual o artigo que Pilatos deve ser processado, já que ele lavou as mãos e deixou a mão em possada e deu a Aedes aegypti? Bé, 116, 122. Quantos irmãos tinham Pilatos e qual deles tinha celular com MP3? Doze, eles foram morrendo, foram morrendo, ficou só eu e ele. Antes de ser prefeito da Judéia, Pilatos vendia Pitomba no sinal, a quanto era o cacho? Dois reais e também junto com pipoca, tem umas pipocas. Errou! Errou, Doutor Nipulso! Merda! Errou, Doutor Nipulso! Mãe, ai, 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 ai! Lá morrendo tá demorar! Eita, que morreu! Já que o doutor Ani morreu, estão pedindo para a senhora dar um buraco a ele. Não, não dou não, deu de você. Não, não dá para encerrar ele. Não, não dou não. Mamãe, estão querendo que a senhora faça um contato aí com o extraterrestre mental sobre o doutor Osnique, que a senhora é mãe de Santos, né? Não, sou mãe de Santos, nunca fui na Condeira. Ela é manjada. Mamãe, o Ed Fran de São Luís diz, gostaria muito que a senhora colocasse uma tatuagem na viria do Nego Gerson. Ed Fran, tu tá doido, doido velho, é procurar o que fazer, é virar lobisomem noite e lua cheia, filhão velho. Com uma mordida, assim, com uma mordida. O que é Neno Gerson? Não, Satanás, é um demônio.